Foi um grande jogo. Entramos mal, um pouco mal, reciosas, mas a estudar a equipa adversária. Depois conseguimos libertar-nos, conseguimos resolver alguns problemas porque a guarda-redes estava a ser fantástica, a guarda-redes do adversário, e a partir daí libertaram-nos e conseguimos correr atrás do objetivo fundamental, o principal, que era passarmos à final fora. Quero agradecer também ao público, a todas as minhas jogadoras da formação que puxaram pela equipa, que estiveram aqui desde as infantis às júniores e que fazem parte de um projeto e que é esse projeto que nós estamos aqui para continuar a trabalhar e para atingir os objetivos, os principais objetivos que temos em mente, mas que para já o primeiro objetivo foi atingido, que foi estar na final fora. Parabéns ao Alabário, que nunca baixou os braços, que tentou sempre ultrapassar as dificuldades que nós também queríamos, mas desta vez tivemos um pouco mais de mérito do que eles e conseguimos vencer, dando também os parabéns a todas as minhas jogadoras, que estiveram fantásticas e tiveram sempre na mente tentar ultrapassar este adversário, que foi muito difícil e que é o atual campeão nacional presente. Parabéns ao Colégio, justo vencedor. Este ano ainda não perdeu em casa nenhum jogo oficial contra equipas portuguesas, apenas perdendo as competências europeias, está a fazer deste campo um reduto muito difícil. É bom para o handball português que o Colégio esteja de volta, o grande Colégio dos grandes tempos de handball. E nós hoje não fomos capazes, o Colégio foi melhor que nós, só temos que dar os parabéns. Falhámos nos momentos-chave de jogo, depois tivemos que arriscar a diferença de seis golos, é fruto de nós arriscarmos, se é um jogo de taça não interessava perder por um ou por cinco ou por seis e nós tentámos fazer aqui várias estratégias, mesmo com a inferioridade numérica. Não fomos capazes, parabéns ao Colégio, duas das quatro melhores equipas da primeira fase tinham que ficar aqui de fora, ficámos nós com o João de Barros, passou o Colégio Madeira Sade, certamente vai ser uma Final Four fantástica, temos pena de não a jogar, era um dos objetivos da época, falhámos, falhámos a supertaça, falhámos aqui a taça de Portugal, mas temos que limpar a cabeça que para a semana, jogo na maia é muito importante para nós e temos que ir ganhar.